ALEGRE ROBÔ! A noite está chegando! Está bem quieto por aqui! Ops! Que som é este? São motores urrando! É o time de corrida que está vindo visitar Handy-Andy! Uou! Eles são muito rápidos! E os faróis tão brilhantes! Olhem para eles! Olá, amigos! Eu tenho muito trabalho na garagem! Infelizmente, não poderei fazer tudo a tempo! Oh! E aqui tem carros muito legais! Nós vamos ver mais de perto! E aprender sobre novos modelos de carros! O primeiro é uma Mercedes-Benz! Coupé esportivo vermelho! Uou! 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 As portas sobem! Não posso acreditar! Ele tem somente duas portas! E tem dois escapamentos! Esse carro pode subir sua velocidade extremamente rápido! Agora nós estamos vendo uma Lamborghini! Em uma linda cor amarela! Esse super carro sempre faz parte de corridas! E frequentemente ganha! Ele é muito rápido! E bem difícil desafiá-lo! Ele é mais rápido que o vento! Uou! É uma Ferrari! Geralmente esse carro é na cor vermelha! É o principal concorrente da Lamborghini nas pistas de corrida! O interessante é que seu motor é atrás! O que não é comum! Isso ajuda o carro a ter mais estabilidade em altas velocidades! Quase todos os de corrida tem motores atrás! Agora olhem esse lindo Porsche Panamera Azul! É um fastback com cinco portas! É grande e confortável para usar na cidade! Mas é tão poderoso que outros carros de corrida podem invejá-lo! Uou! Uou! Olhem isso! É um Maserati! Um coupé esportivo verde! Um carro de corrida muito rápido e bem poderoso! E também é muito confortável para longas viagens! Ok, amigos! Nós vimos cinco diferentes modelos de carros! Agora tenho que voltar ao trabalho! Vejo vocês em breve! Tchau, tchau! Se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e também clique em gostei! Tchau, tchau! Muito obrigado por ver nossos desenhos, crianças! Agora, por favor, escolha o que você quer ver a seguir! Nós temos muitos desenhos interessantes! Tchau, tchau! 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 O que é isso?